Deputado Marcelo Ramos, aqui na 23ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, o senhor falou sobre a redistribuição de receitas, que é algo que é complicado, que a União aumenta, diminui a contribuição de tributos que compartilha e aumenta a sua contribuição que não é compartilhada com estados e municípios. Como a Câmara pode ajudar a mudar isso? Olha, esse é o grande desafio do federalismo brasileiro hoje. Nós temos os municípios recebendo muitas novas responsabilidades sem receber parcela do orçamento proporcional para ser capaz de cumprir com essas responsabilidades. Isso se agrava na medida em que o governo, por exemplo, reduz o IPI, que é um tributo que 40% compõe o FPM, e aumenta o Piscofins, que é um tributo que não distribui nada com os municípios. Nós precisamos estancar essa sangria definindo que a União só possa exonerar a parcela do tributo que pertence a ela. Por outro lado, nós temos uma PEC pronta para votar, que é a PEC 122, que impede que sejam repassadas novas responsabilidades aos municípios sem que seja passada a fonte de financiamento proporcional. O senhor falou da PEC 122, que há uma expectativa de votação para o municipalismo brasileiro, e há também o projeto da sessão onerosa, um novo repasse de recursos de cerca de 7 bilhões para os municípios. O senhor acha que isso tem clima para avançar na casa? Como o senhor acha que isso vai avançar? Eu sou o vice-presidente da Câmara, vice-presidente do Congresso Nacional, mas no Congresso Nacional praticamente atuo como presidente. Das 27 sessões, 26 eu presidi e presidirei a sessão que acontecerá amanhã. E nessa sessão de amanhã eu farei todos os esforços para incluir o PLN3. Nós temos um problema procedimental, porque o PLN precisa previamente passar pela Comissão Mixta de Orçamento, e a Comissão Mixta ainda não está instalada. Mas eu vou tentar construir um acordo com as lideranças partidárias para que a gente possa levar essa matéria direto ao plenário. Sobre a lei das associações, que também falta plena relatoria na Câmara e ao plenário da Casa, o senhor acha que essa pode ser uma conquista durante a 23ª Marcha Brasília? Certamente é uma conquista. Nós precisamos consolidar a legitimidade das associações, permitir que elas tenham novos mecanismos de representação formal das prefeituras, dos municípios brasileiros, e certamente a matéria será apreciada em breve. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri